As pessoas que insistem em manter focos do mosquito nas suas casas, vamos ampliar as campanhas de divulgação dos mecanismos que são utilizados para o combate ao mosquito e convocar a sociedade de modo geral. Já existem diversas escolas que produzem aquelas armadilhas com mosquito, que fazem gincana entre os seus alunos para ver quem consegue fazer mais armadilhas, pegar mais larvas do mosquito. Nós temos que conseguir uma ação da população. Não há dinheiro público suficiente para fazer isso por conta do erário. Ou as pessoas se incorporam na tarefa ou nós não conseguiríamos vencer essa batalha. Por isso, o governo fará tudo o que está fazendo, apaloca recursos, investe em pesquisas e faz todo o esforço necessário para que a gente possa combater o mosquito. Mas a comunidade tem que participar. Cada cidadão é corresponsável nesta missão. Já tem ideia de valores e de quando essas contas vão ser... Como se o orçamento está restrito? O ampliar é isso. O ampliar é convocar mais gente para combater o mosquito. Nada de recursos federais. Os recursos são os suficientes para os insumos que estão sendo utilizados no combate. Mas é só com a participação da sociedade, de cada cidadão, que nós vamos conseguir melhores resultados. Já temos bons resultados, já temos um gráfico decrescente dessa endemia, mas nós precisamos da colaboração das pessoas para eliminar definitivamente esse transmissor, que é um transmissor universal, que pode transmitir outros tipos de vírus e doenças e que nós temos que evitar que esses outros tipos cheguem ao Brasil. Você já tem ideia de valores e de quando as multas podem ser aplicadas? Cada prefeitura tem uma legislação própria sobre isso e nós colocaremos, através da Confederação Nacional de Municípios, uma divulgação das leis que já existem para que os prefeitos possam replicar. Mas por que não, ministro, uma legislação federal? A gente sabe que a entrada nas casas, por exemplo, foi regulada por MP, as multas de trânsito que se usou como comparação são nacionais? Porque eu não tenho fiscais federais para ir lá aplicar a multa. Os municípios, as suas multas municipais, eles podem ir lá e aplicar. Se eu fizer uma lei federal, eu preciso ter quem vai aplicar a multa. Então, nós temos que ter com clareza a fórmula possível. A fórmula possível é essa, cada prefeitura nos ajudar no combate ao mosquito, até porque cada prefeito é o executor da política de saúde. O ministério não executa as políticas de saúde, ele define a política, mas é lá na prefeitura que ela é executada. Então, nós vamos buscar as melhores práticas no Brasil, as prefeituras que estão conseguindo melhores resultados, melhor relação custo-benefício e replicar essas experiências aos demais prefeitos, informá-los de como se pode, com recursos disponíveis, produzir mais resultados, de mais qualidade à população. A Anvisa está tomando todas as providências para que não haja risco à saúde pública na comercialização das pílulas, que foi autorizado por lei no Congresso Nacional. Então, cabe à Anvisa tomar todas as providências para que isso não cause mal à população. Essa é a diretriz que está sendo adotada. O ministério vai reglamentar essa lei? Como é que vai ser feito isso? Nós vamos aguardar o resultado dessas pesquisas. Nós temos que ter a certeza de que a pílula, na pior das hipóteses, não faça mal a ninguém. E o senhor acredita que ela vai ficar? Qual que é a sua posição? Eu não tenho opinião técnica sobre isso. Há uma divergência entre os técnicos. Ministro, sobre o Mais Médicos, vai mudar alguma coisa no programa? Já vai ampliar? O Mais Médicos será mantido com uma política de incentivo a médicos brasileiros participarem do programa. Esta é a política que estará estabelecida para que nós possamos manter o Mais Médicos, atender o pedido dos prefeitos que, através da Confederação Nacional dos Municípios, solicitou a prorrogação do programa. Eles estão satisfeitos com esses médicos, dando expediente, morando nas suas cidades, nas suas pequenas cidades, e querem que eles permaneçam. O que nós fazemos daqui para frente? Incentivamos que brasileiros participem do Mais Médicos. As últimas duas chamadas do programa Mais Médicos, só brasileiros participaram. Vamos incentivar. Mas podem criar contas ou proibir estrangeiros de participar? Não. Nós vamos incentivar os brasileiros a ocupar esse espaço. Nós já fizemos as duas... Não, não. A chamada será mantida como ela é. Nós estamos incentivando brasileiros, médicos brasileiros a participar do programa. Não haverá nenhum tipo de discriminação na chamada. Até porque, na última chamada, foram 11 mil candidatos e 3 mil contratos. Então, há sim uma grande quantidade já de médicos brasileiros que acordaram para o Mais Médicos como opção de vida, como opção de carreira para as suas vidas. Eu acho que isso é muito positivo. Portanto, não tenho nenhuma dúvida que, nas próximas chamadas, os brasileiros comparecerão para ocupar as vagas. Mas isso é incentivo pelo discurso ou vai ter uma medida prática no programa? É pelo convencimento. Ministro, qual o seu grau de preocupação hoje com o avanço de dengue, chikungunya, zika, com relação às Olimpíadas? Qual o alerta? Nós temos um compromisso com as Olimpíadas. Aliás, o Ministério já tem ambulâncias e outros equipamentos comprados, alocados especificamente para esse período. Vamos cumprir. O presidente Temer, hoje, na reunião ministerial, convocou para a semana uma reunião com todos os ministérios envolvidos com Olimpíadas para que o Brasil esteja completamente pronto para receber esse evento, que é um evento de repercussão mundial. O mundo inteiro estará olhando para o Brasil. Mais de 80 chefes de Estado virão ao Brasil e nós precisamos cumprir totalmente os compromissos assumidos quando concorremos, nos candidatamos a receber as Olimpíadas. Essa é uma determinação que o presidente tomou e convocou a reunião para a semana que vem para ter a certeza de que tudo estará em ordem. Mas o estrangeiro pode vir tranquilo, sem medo de ser? Sem nenhuma dificuldade. O estrangeiro pode vir tranquilo. Nós estaremos em um período de redução dos mosquitos, porque estará mais frio, naturalmente, e também porque as medidas de combate estão em andamento e estarão especialmente definidas para o evento Olimpíadas. Todos podem vir tranquilamente para participar e para assistir. Os brasileiros também ao Rio de Janeiro para ver esse grande espetáculo que são as Olimpíadas. O senhor discorda do comunicado da OMS, que soltou ontem, sobre orientações aqui em Fofira, ao Brasil, ao Rio de Janeiro durante os Jogos? O que eles recomendam aos atletas e aos turistas para ficarem em lugares fechados, com ar-condicionado, que são lugares em que o mosquito não vai entrar, ao usar repelente, roupa de manga comprida, fala para evitar lugares com sangramento deficiente na cidade do Rio? Olha, pode ser um excesso de zelo, mas, desde que todos venham, nós estaremos felizes e satisfeitos com a presença de todos aqui no Brasil. Quem quiser vir com mais cuidados, que venha. Ministro, para equacionar essa questão do orçamento, a gente sabe que há alguns problemas, como farmácia popular, até o SAMU, a gente teve um comunicado no início desse mês de que não teriam mais verbo a partir de agosto para serem custeados. E a gente sabe que não são só esses programas, tem outros também. Você vai tentar excluir alguns outros programas ou não? Vai tentar conseguir mais verba para lidar com isso? Eu vou trabalhar junto à equipe econômica para que seja descontingenciado o orçamento da saúde e os recursos financeiros sejam liberados. Evidentemente que o Ministério atua, desde o início do ano, em regime de contenção de gastos está gastando exclusivamente os valores que estão sendo repassados R$ 7,2 bilhões por mês para a manutenção do sistema de saúde. Esses valores estão sendo gastos exatamente sob o rigor de não gerarmos mais passivo. Mas eu lutarei para que os recursos sejam descontingenciados e liberados. O que nós contratamos, nós queremos cumprir. Eu espero que sim. Por enquanto, o governo liberou esses R$ 7,2 bilhões por mês. Nós estamos executando exatamente esse valor. Estamos preparados para ir até o fim do ano com esses números, mas eu vou lutar para que os recursos já previstos no orçamento sejam liberados. Porque esses não são os recursos previstos. Há uma contingência sobre eles. Não estou falando em aumentar os recursos para a saúde. Estou falando em liberar aqueles que estão previstos no orçamento. Ministro, a pasta precisa dos recursos provenientes de uma possível aprovação da CPMF? A pasta precisa do financiamento que for autorizado pela equipe econômica do governo. O governo é um todo. Se o governo entender que precisa ampliar a arrecadação, ele o fará da maneira que entender que pode, num pacto com a sociedade, receber a confiança de todos para que essa arrecadação seja ampliada. No momento, eu prego a melhoria da qualidade do gasto público, a melhoria da eficiência e da gestão. Os recursos que existem, se melhor gastos, produzirão os mais serviços que a sociedade espera. Ministro, no final de abril, quando a presidente Dilma anunciou a prorrogação dos contratos da Mais Médicos, ela também cobrou publicamente que o Tribunal de Contas da União libera e 31 cursos de medicina que estão pendentes, fazem parte dos Mais Médicos e é uma ação conjunta, uma portaria conjunta, se não me engano, MEC e Saúde. O senhor vai se posicionar publicamente em relação a isso? Já conversou com a AGU, com o ministro Mendonça Piro, também para liberar esses cursos e poder expandir a oferta de cursos de medicina no país? Qual a posição do senhor? Eu não conheço a oposição que o TCU fez a esses cursos. Vou me interar e, eventualmente, em acordo com o MEC e com os outros órgãos envolvidos, nós vamos tomar uma posição de governo. O Ministério da Saúde, sob a minha gestão, é parte de um governo. Ele não defende soluções para si próprio, ele não defende políticas para si próprio. Ele defende uma articulação de governo para que a gente possa prestar o serviço com segurança e qualidade. Cada vez que um ministro começa a procurar solução para o seu próprio problema e esquece que ele faz parte de um governo, ele está trazendo problemas para o governo e vendendo esperanças que podem não ser entregues. Nós não estamos aqui para vender esperanças, nós estamos aqui para entregar serviços de qualidade para o contribuinte e para o usuário do sistema SUS. Ministro, eu queria mais uma pergunta. Por último, o senhor falou muito em melhorar a gestão da saúde, mas não vai contar com recursos extras. Então, o senhor acredita que o problema da saúde está na má gestão dos recursos disponíveis? Eu tenho absoluta convicção de que podemos melhorar a qualidade de gestão, de que devemos procurar as boas práticas e replicá-las para os demais prestadores. Cada município é autônomo na aplicação dos recursos de saúde. Nós queremos que aqueles que aplicam melhor os seus recursos sirvam de modelo para aqueles que ainda não têm esta condição. Só assim e só com esta medida, nós poderemos melhorar muito a qualidade de serviço sem precisar de novos recursos. Obrigado, gente. Obrigado. Nós acompanhamos ao vivo a entrevista coletiva do ministro da Saúde, Ricardo Barros. Entre os assuntos tratados, o combate ao mosquito, a Aedes aegypti, o programa Mais Médico e a melhoria no gasto com os recursos públicos na área da saúde. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.